Muito bem, mais uma semana, mais uma etapa do maior arregão do mundo, certo? Quem temos hoje aqui pra participar? Eduardo Stablish, beleza, Dudu? Grande beleza. Como é que você tá? Você trouxe quem? O seu pai tá super bem acompanhado hoje. Tá gostando pra caramba. A dança do machixe. Foi sem querer, foi só com o acaso. Do meu lado, ela tá sempre participando das copas e tal. Sabrina Sato. Quem bateu paladinha pra mim? Eu trouxe o Rony Macedo. Ah, que legal. Evandro Santos, nosso próximo participante. Não dança. Não dança, filha de uma mãe. Não dança, velho. Quem você trouxe pra torcer por você hoje, Evandro? Irmãos e Yomfim. O que mais eu peço, velho? Você também, irmão? Você também vai ficar nessa baita baitolagem. Baita brilha. Vai, bolinha. Eu vou dar um burro na sua cara daqui a pouco, irmão. Provas muito tranquilas, Boletar. Hoje, sossegado. Qualquer pessoa faria essas provas. Vamos lá. Tem a lixadeira na sola do pé. Nossa, velho. Isso chega no osso da pessoa. Temos... Caraca, é isso? Prego na cara? Não. Record mundial de pregadores na face. Boa. Boa. E temos o banho no anão nu. Adoro! Anão nu. Já que você tá um dançarino, vem rodar o pião, seu trouxa. Ah, vai primeiro a outra pessoa. Não, não, vem você. Tá dançando pra caramba. Vande, 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 vande. Não vem? Sabrina, primeiro. Vamos lá, 3, 2, 1. Pode rodar, Sabrina. Boa japa. Boa japa. Vai parar, atenção. Vai parar. Atenção. Aê! Dar banho no anão nu. Vai lá, vai o anão inteiro. O anão é homem, não vou deixar. A vaca é homem. Eu nunca vi um anão. Pode trazer aqui a banheira. Olha o tamanho do bago do anão, velho. Eu fiquei uma criança. Ele está todo sujinho de argila. Ele entrará na banheira. E Sabrina terá que deixar ele completamente limpo. Cerado. Todas essas partes. Deixa eu explicar, filha de uma p***. Desculpa. A bola sempre se pega. Desculpa. Desculpa. Ai, demônio. Desculpa. Desculpa. Filhando pra calar a câmera. Sabendo. Lavar tudo. 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 Eu vou ensinar ele a lavar o passagem. Não, 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 não. Não, a prova consiste em lavar tudo. A sacola não. Tem que lavar a sacola, bundinha, tudo. Essa é a graça. Podia ser o Felipe. Eu vou dar um banho bem miguelado. Não, não é bem miguelado não. Vai valer. Como eu venho de uma família que me ensinou que é muito importante tomar banho, que está sempre limpinho, e que a gente tem que sempre respeitar as outras pessoas, tratá-las bem, eu vou dar um banho no... Boa, Sabrina. Então, por favor, pode encher de água aqui. Tira a mão daí, filho de mim. Eu que vou pôr ele. Você sabe que a graça disso aqui é você lavar o peru dele, né? Então, isso aqui não é pra lavar o peru, é só o resto do corpo. Tá valendo, Japa, deixa ele zerado, vai. Deixa ele zerado. Aí, assim mesmo, Japa, vai lá, vai lá. A prova é pro Pedrinho, né? Ele que está se... Não, não afoga o cara, ô. Tem que lavar a sacola dele que está suja. Lava a sacola. Ele é todo saladinho, né? Tá querendo, aí tá querendo. Tá querendo. Opa, ele tá ficando excitado, irmão, ó. Ai, para, não vai lá, vai então o resto. Pedrinho. Não vai valer a prova, Japa, vai. Olha isso, cara. Bundinha agora, Sabrina. Primeira bundinha. Olha o tamanho da tanajura, né? Lava a bunda primeiro. Vai, Japa. Buzanfa, é, buzanfinha. Nossa, que bumbum duro, né? Lava no... Ai, o fazedor de xixi eu não vou lavar. Vai. O fazedor de xixi, não. Tem que lavar. Não vai valer a prova. Assim não, Sabrina. Sabrina. Não, gente. Só falta o badalo. Se não fizer isso, a gente vai cancelar a prova. Se a Sabrina for a mão arregando do mundo, ela tem que raspar o cabelo, não é isso? Isso. Deita aí. Ela tá abacalhando. Deita aí, deixa eu lavar lá o fazedor de xixi. Ai, ai, ai. Tá funcionando, tá funcionando. Com a bucha não. Ai, caiu. Para, 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 para. Com a bucha não. É melhor você lavar um pouco com a mão também, que a bucha... Não, com a mão não. Só com a bucha. Entendi. Então, beleza. Salva de palmas. Bola, você acha que valeu essa prova porque ela lavou com a bucha? Não tô nem participando, irmão. Então, beleza. Júri da Globo que decide se valeu ou não valeu a prova. Não vai ter comemoração porque eu não sei. Os editoras decidem. Então, beleza. Muito obrigado, Pedrinho. Vamos para a próxima prova. Do seu lado agora é essa pessoa que vai. Evandro Santos, sua vez, vou dar o peão do arregão. Vamos ver onde vai parar o peão do arregão. Tá parando. A prova dos pregadores na face. Exatamente. Tem um número de um recorde. O cara põe tantos pregadores na cara. Aqui temos muito mais. 150 pregadores. Boa. Então, eles têm que caber na sua face. Irmãos Beyoncé, vocês acham que o Evandro deve ou não deve fazer essa prova? Ela deve porque ela vai representar as bi. Eu sei que ela já está de idade, ela sofre bullying aqui, mas ela vai arrasar. Minha vontade é de arregar, mas como eu sei que o Bolinha vai tirar sarro da minha cara e rir de mim depois, eu não vou arregar. Boa. 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 Porque eu sei que o problema é pessoal. Irmão, eu dou risada na sua cara e rio o tempo inteiro. Meu querido, nos búzios deu o que o homem de barba me odiava, é você. Nos búzios. Cara, nos búzios. Podemos começar? Boa, eu confio mais em você. Você é delicado. 3, 2, 1, vamos lá. Esse é o empregador novo. Ai, está doendo minha orelha, filha da mãe. Mas orelha é titã. Nossa, o cara está ficando com tesão, irmão. Segura aqui, ajuda. Ai, meu nariz. Ai, estou vestindo uma índia. Quieto que está indo. Ai, querendo que está indo. O que que é isso? Deixa eu botar na boca daqui. Deixa eu botar na boca para calar a boca. Põe na boca, põe na boca. Eu fiz meu olho, o senhor, a façada vai estragar o olho. Olha a pancana. Está doendo, caraca, irmão. Falta pouco, falta pouco. Grudando no seu cano cedo. Ai, 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 ai. Chega! Você não foi ainda. Vai tirar isso, não vai tirar isso. Isso não é problema meu. A ideia foi de colocar. Qual o filho da mãe? Como é que vai tirar a savina? Que joguco está burra. Para de falar que está caindo, irmão. Chega, chega, chega. Está doendo. Chega, não está doendo. Está doendo. Chega! Não, não tira, não tira. Chega! Você tirar não vai valer. Não vai valer. Está acabando. Está acabando, irmão. Está acabando. Tira, tira. Tira, está doendo. Eu não consigo abrir o ônibus. Sobrou isso aqui. Você quer parar a prova agora? Quer, quer, quer. Então parou a prova. Vamos ajudá-lo. Sem sacanear. Sem sacanear o cara. Ai, 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 ai. O Educo está tirando. Mas nem Botox dói tanto. Ai! Está feio o rosto? Já está. Mais do que era, não dá para ficar, irmão. Júri do padrão Globo de qualidade. Não conseguimos bater o recorde que eu vi na internet. Portanto, a prova valeu ou não valeu? Não valeu a prova. Não valeu a prova. Infelizmente, ele não completou. Ficaram faltando esses pregadores. Olha a minha boca, irmão. Parece que eu fiz, injetei colágeno na boca. Então agora, a vez de Eduardo. Vamos lá para o peão do arregão. Atenção. Ai, velho do céu. Lixadeira na sola do pé. É muito fácil. Por favor, pode trazer a lixadeira aqui. Aqui para vocês verem que é de verdade, ó. Não, não, não. Nossa, velho. Já mostramos que é de verdade? Está achando o que eu vou fazer, cara? Não sei. Seu Lula, é uma prova extremamente difícil. Para isso ter mais um drama familiar, eu acho que você deveria fazer no seu filho. Eu fazer no pé dele? Eu te ensino a posição tudo direitinho, o jeito, e você faz no seu filho. Alguém já fez isso alguma vez? Eu fiz uma vez com o Bola, faz muitos anos. E o Bola é um senhor e não arregou. Ninguém pediu para você falar nada. Fica quieto, que eu não aguento mais ouvir sua voz. É uma atriz cada. Você acha? Eu não acho nada, cara. Eu vim aqui só para participar. Isso não é participar, isso é se envolver. É só para ter drama, cara. Você acha que eu devo arregar ou não? Pode ser famoso, mas ainda não é homem. Você tem que provar que é uma pessoa. Nossa, velho. O pai do cara falou isso, beleza. Se eu não arregar, você arrega lutar com o meu pai no octógono? Não tem a ver. Você quer que eu lute com o seu pai? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Apoia no meu pai, cara. Eu apoio, ele é lutador, eu apoio. Vai te mim, vai te mim. Eu, né. Faz o quê? Mé. Eu não arrego. Boa, foi massa. O seu pai, suas palavras tiveram força. Eu que agradeço muito ao senhor. O senhor vai dar nessa região. Então o senhor vem, liga, ó. Se você fizer com força, você machuca muito ele. Mas é o osso. Eu não vou machucar. Se você fizer isso, corta muito o pé dele. Dá um... E já era. Aí. Meu Deus, meu Deus. Minha mãe vai ficar com você, hein? Já tá com... A hora que você quiser, tamo gravando. Aí. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não vai lá. Temos ambulância aí, Eduardo. Fica tranquilo. A ambulância não tira a dor, não. Não, 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 não. Vai ser uma tapa, só. Não, não, não. Força, Edu, vai. Não tira o pé, não tira o pé. Não, 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 não. Sai, sai, cara. Ele errou, ele errou. Sai, cara, sai. Não, não, não. Você tirou o pé. Não, você errou, você errou. Ele tá se borrando. Ele passou isso aqui. Não, mas nem pegou. Vai, Edu, cruza a perna. Edu, não olha. Agora não tem como errar. Atenção, a hora que quiser. Vai, Edu. Força. Não olha, não olha. Você tem vida própria. Vai, Logue. Vai, vai, vai. Pode ir. Não pisa na areia. Não pisa na areia. Tira a mão, tira a mão. Não pisa na areia, Edu. Vamos guardar isso aqui que é muito perigoso. Não foi uma ideia muito bacana que agora eu fiquei triste de ver meu amigo. É que você mexeu, bateu ferrinho. Fica quietinho, hein? Bolinha verde pro Edu. Prova cumprida. Parabéns, Edu. Morram de inveja, as bibas. Morram de inveja. Corta. Bom, Boletar. Uma prova hoje bem miguelada. Sabrina miguelou. Evandro não conseguiu. Evandro não conseguiu fazer. Eduardo fez a prova, foi muito macho. Muito boa noite. Valeu. Muito obrigado ao pai do Evandro por ter vindo. Muito obrigado. Eu não tenho pai. Pai do Edu. E assim, depois de meses, chega ao fim o maior arregão do mundo. E está claríssimo. O placar mostra Christian Pior como o vencedor. Certo? Não. Errado. O grande arregão do ano foi o covarde time argentino do Tigre, que apanhou na bola, se escondeu no vestiário e terminou na delegacia. Eles entraram para bater, para amarrar o jogo. Eles não querem jogar, então a gente está daqui. Se eles querem entrar coisa, eles não tinham que estar no campo de futebol. Portanto, o maior arregão do mundo é o Tigre. E para não fugir da tradição... Obviamente, editor, por favor, né? Chupa, Argentina! Bolinha é o nosso argentino querido.